Eu achei... Mano, se fosse na Katarina aquela skin prestígio, eu acho que ficaria melhor. Até no Jace, talvez. O Ezreal não, né? O Ezreal já vai ganhar uma skin de 1800 e pouco. Mas pra Lux, velho. Tipo, a skin da Lux ficou bonita, não ficou feia. Só que, porra... Sabe? A 2Z ficou absurda, velho. Aquele W dele na... Quando ele dá o W na torre e estaca... Mano, incrível. Eu acho que esse maluco tá dando muito gosto. Que putaria, caralho! Mano, que putaria, velho. A Kali morreu duas vezes na fight. Trolei. Nossa, eu não achei que ia pegar. Eu não achei que ela tinha... Eu não achei que ela tinha pulinho já. Foi my bad isso aqui. Não tem culpa na menina, não. E a menina vai morrer por minha causa também. O alto ataque! Ela salvou. Ela salvou. Ela salvou. Ela salvou. Ela salvou. Nice. Ela salvou. E quem pegou a kill não foi a Tristana. Foi a Tristana. Quem pegou a kill? Ela salvou. F***! O cara jogou o wagner pra cima! Ela morreu Morreu Eu não tinha cor Volta aqui, cara Nossa, o HP da mina Ele deu no cronômetro Vai, vai, Kaisa, vai Ela não tem W W W Isso, garota Caralho, não cansa, né, maluco Não esquece Eu morri Mano, quantas pessoas vão vir pra... Se você não se acionasse A principal Obrigado . Deixe-me Deixe-me Ser Um Deixe-me Buscente Que porra é essa, velho? É, então, 2x5 no bot, mano. A gente não consegue jogar, mano. O que é isso? Uh! Leblanc Sabugueiro parece o nome de uma academia escola de samba. Não parece não? Igualzinha. Não existe uma academia de samba com o nome Sabugueiro? Ah, olha só. O Shaco de sabugueiro ia ser perfeito? Não, o skin do Shaco já tá errando ainda. Já começou errado. É difícil de skir pro Livern. Já tá errado. E aí 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 E aí